Conheça a história de Arnaldo Júnior, beneficiário do Primeiro Emprego há 14 anos. Sou consultor de vendas. Essa carreira aí já dura 14 anos desde o programa Primeiro Emprego. E o programa Primeiro Emprego veio para dar oportunidade para pessoas que não têm oportunidades no mercado de trabalho. O programa Primeiro Emprego é isso, oportunidade. Viva meu primeiro emprego! Governar é cuidar das pessoas. Governar é cuidar das pessoas.